Olá, estamos aí, pensei que não estava gravando, mas já está gravando, então vocês podem ver essa é a terceira aula feita com a mesma camisa, eu vou gravar todas em um dia só, vai indo aí semanalmente para vocês, tá ok? Ah, lembrando, lembrando, lembrando que eu vou botar na descrição de todos os vídeos, os links que eu usei com as imagens e o link do meu amigo aí, Pedro Ernesto, estou fazendo esse cursinho para ele, ele me pediu para fazer, então estou fazendo, basicamente é isso, então vou botar o link do canal dele também na descrição, coloquei no primeiro, vou colocar em todos, tá ok? Então vamos lá, nunca vale, nunca é demais, né? É lembrar, então eu vou aqui lembrar para vocês, ó, sobre a interdependência da estética e história da música, porque a estética acontece em um momento histórico, como a gente viu até agora, na pré-história e antiguidade, a música era dividida em sacra e profana, né? Na pré-história não se tem muitas informações, é mais complicado, porque, enfim, não existia escrita, porque o que define o fim da pré-história é justamente o surgimento da escrita, né? Então, como não tinha escrita, escrita como a gente entende hoje, né? Uma língua, gramática, enfim, essa coisa toda, tinha os pinturas nas cavernas, que eu esqueci o nome correto disso, mas, enfim, vocês sabem do que eu estou falando, né? Inclusive, eu mostrei na última aula, ou palestra, caso prefira, falando sobre o assunto, né? Mas, enfim, a estética e a história da música tem um acesso, tem uma relação de interdependência que não tem como você separar, porque tal visão estética está relacionada a tal momento histórico, como eu também já falei, por exemplo. O que se chama de música moderna atual da moda, por exemplo, no período barroco, era a música barroca, não era a... Mamãe, eu não escuto música que estava tocando na rádio, não tenho nem ideia do que dar de exemplo. Deixa eu lembrar de alguma coisa da adolescência. Mamãe. O Charlie Brown nunca quer tocar no período barroco, porque o Charlie Brown não é do período barroco. Grosso modo, né? Foi uma música popular, estourou, um monte de gente escutou, uma pinca de gente que até hoje gosta do Charlie Brown, né? Ele falou, obrigado, Pedro, lembrei de você do Charlie Brown. Então é isso, né? Então a música acontece em um determinado momento, em um determinado momento histórico, e a estética está relacionada a esse momento histórico. O Charlie Brown não vai tocar nunca uma, sei lá, uma fuga de bar, né? Ele não vai, porque ele não estava lá e ele não era o bar, entendeu? E porque a fuga de bar é uma música barroca, as fugas de bar, né? E o Charlie Brown não é barroco, ele é contemporâneo, digamos assim, não contemporâneo e da música contemporânea de concerto, mas... Pô, velho. Ele estava vivo um dia desse, né, gente? É agora, né? É o momento agora. E aqui o Burrumil. Isso aqui é da teoria na música do Burrumil Med. Livrão que é uma bíblia de teoria, se vocês puderem comprar, não precisa decorar aquilo tudo, não. Se você quiser decorar, decora. Nota 10. Se você não quiser decorar, você usa para consulta, tá? É bom, você que está assistindo música, é interessante você ter uma pequena bibliotequinha. Agora, vamos parar de falar isso aqui, vamos parar a... O que nós precisamos falar. Sociedades Ocidentais, olha que lindo, um monte de gregos tocando, ó. Nós temos aqui... A Líria de Apolo, lembra que eu falei da Líria de Apolo? Então, as cordinhas de tripa, os pauzinhos segurando, né? E aqui embaixo... Está o casco da tartaruga. Mas eu não achei essa parte da imagem. Mas enfim, vocês sabem o que é. Não sabem, mas enfim. Procura, gente, dá uma procurada. É mais ou menos isso aqui mesmo, tá? O... Aqui. É mais ou menos desse tamanho. Eu não sei se eu tenho nesta aula aqui, ou palestra, caso prefira. Se tem uma foto, ou se é alguma posterior. Mas enfim. Eu vou mostrar para vocês. Pode ficar tranquilo. Se vocês quiserem adiantar e procurarem, nota 10. Beleza. Pode ir, não tem problema. Mas vamos lá. Vamos que vamos. O ocidente, lembra que eu falei do comércio? Aquela bagaceira toda que passava ali na Grécia, roda para lá, roda para cá, veja gente do oriente, aquela lambança. Aquele monte de gente do mundo, do antigo mundo, né? Rodando para lá, para cá, comprando troço para tudo que é lado. Então. Eles trocavam um monte de coisa aqui. Lembra que eu falei na última aula sobre o Alaúd? Tá o Alaúd aí, ó. Eles trocavam muita gente, muita coisa. O pessoal... Trocava mesmo. Compra, comércio, mercado. Ó, eu tenho uma banana, me dá teu abacaxi. É. Ih, eu gostei desse negócio aí, concordo. O que que é? Ah, o Alaúd, o que que você tem? Ah, eu tenho uma... Eu tenho um clarinete. Não era clarinete o nome, mas enfim. Era algo que virou clarinete. Né? Se eu não me engano... Se eu não me engano, se eu não me engano... Eu tenho que consultar. Se eu não me engano, era charamela, virou xalumô, que virou clarinete. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Tá? Acontecia muita troca de conhecimentos ali. E... E música também é conhecimento, né? Porque tem a ver com cultura. Né? E as trocas eram... Assim... Intensas. O pessoal trocava bastante coisa. Trocava bastante informação. Né? Ah, foi o que eu falei agora. Eu tenho isso aí, tu não tem. Vamos trocar. Eu compro, tu vende. Ih, vai que vai, né? Descobri recentemente, ó. Que os gregos também tinham escrita musical. Ok? 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 A gente tinha uma escrita musical. Tanto que foi encontrado. Lá na Turquia, que era a Constantinopla. Né? Lá na Turquia é uma coisa engraçada. Porque uma parte da Turquia, na verdade... Tá pra banda. Tá pra banda da Europa. E aquele pedacinho, na verdade, tá colado com a Grécia. Então, tipo assim... É... Talvez aquilo tenha sido Grécia. Foram que eu não lembro. Mas é muito provável. Porque se na Turquia... Né? Tinha a música grega escrita. Né? No epitaph de Sicilio. Que realmente também parece nome grego. Né? É... É provável. Eu realmente tenho que dar... Dar uma estudada nisso. Mas aquela parte ali é meio... É meio... É meio... É meio... É meio... É meio alo perdido mesmo. Tem umas coisas ali na Grécia. Que tu... Tu tá realmente no meio do caminho. Entre o Ocidente e o Oriente. Olha. Pesquisa as fotos. Cara, olha as construções. Olha as construções. Tem... Cara, olha as construções. Não tem o que falar muito. Olha. Cê vai ver. Tá na cara. Vamos lá. Vamos lá. Aí a gente tá falando aqui, ó. Que a marcha civilizatória. Né? Pelo fortalecimento do cristianismo. Causou o afastamento das civilizações ocidentais. Das civilizações orientais. Como eu falei até agora. Até falei agora há pouco, né? A Grécia ali é meio que um... Um elo perdido. Um meio do caminho. E aí você pode... Entre o Ocidente e o Oriente. E você pode ver. Isso nas construções. Na arquitetura. Tá? Mas... A parte musical ainda tava mais pra lá do que pra cá. Enfim. Essa coisa, né? E aí é a partir do momento que começa esse afastamento. Da música oriental. Da ocidental. E começa a separar, né? Culturalmente, é em função da civilização. Da marcha civilizatória e do cristianismo. Eu sei lá. Não gosto muito desse termo de marcha civilizatória não. Mas... Enfim. Isso não vem ao caso. Porque às vezes eu acho que... É... Não sei. Enfim. É uma coisa complicada. Esse negócio de falar sobre... O que é civilizado e o que não é civilizado. Porque eu já vi... Tanta bestialidade educada... Que realmente... Isso meio que... É... É... É um tema muito complicado. Não complicado de... É complicado de complexo. Porque ele trata de muitos assuntos. Muitos detalhes. Bem... Bom, afastamento. Nós estamos chegando aonde? Aqui, ó. Isto aqui... Daqui pra cá... Pra trás, ó. A gente falou de antiguidade. Ok? Nós agora estamos partindo para... A... Idade média. Olha que beleza. A idade média. Que é o que? A idade do que? A idade das... Da... Das... Mamãe, cadê? Aí... Aí me ferrou. Me arrebentou. Porque eu ia fazer uma piada. Perdi a graça já. A idade média. A idade da... 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 Da universidade. Sim. Não é a idade das trevas. Porque se é a idade das trevas. Criou a universidade. Mãe do céu. Que idade que a gente está hoje, né? Eu não sei o que dizer sobre isso. Enfim, né? A universidade, né? Não sei se vocês sabem. É uma invenção cristã medieval. Ocidental. Europeia cristã católica. Sim. Foi a... Foi os cristãos, católicos, ocidentais, europeus e, portanto, brancos que inventaram a universidade na Idade Média. Ok? É. Terrível isso. É uma... Porque era sem fim. Realmente. E agora nós vamos mostrar para você uma das universidades mais antigas. Criadas pelos branquelos cristãos europeus. Esta aí. Não, mamãe do céu. Mudou tudo, mamãe. Cadê? Ah, aqui. Oxford. Fundada em 998. Você lembra dessa universidade em algum lugar? Não? Então eu vou contar para você de segredo. Está vendo? Este espaço aqui. Este campo aqui na frente. Gravado. Está vendo? Que lindo. Está vendo ali? Vocês estão vendo? Estão vendo? Então. Aí, provavelmente, foi onde o Harry Potter jogou quadribol. Ah! É. Aquilo foi gravado em Oxford. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho da faculdade, assistam Harry Potter. Ou procuram na internet. Oxford foi fundada em 900. Mãe do céu. Como bagulha, velho. Está de pé. Ainda vai falar que construção moderna é que é legal. Meu Deus do céu. Está de pé, velho. Está de pé. É. Toça é tão velha que faltou pouco ver Jesus vivo. Vamos lá. Não. Não é isso. Não pula para o lugar errado, filhinho. Vamos lá. Vamos lá. Bem. Agora nós estamos entrando na Idade Moderna. Para frente eu vou fazer mais coisas falando sobre música medieval, tá? Essa aqui. Essas primeiras aulas são só uma coisa bem geral. Na Idade Média. Eu não diria nem até na Idade Média. Eles falam na Idade Média. Mas, enfim. Eles falam que o Teocentrismo foi da Idade Média. E na Idade Moderna, Renascença, passou para o Antropocentrismo. Mas eu vou te ser honesto. Pelo que a gente viu até agora, né, gente? O Teocentrismo é da Idade Média para trás. Porque na pré-história o cara ouvia o som do vento. Ele é Deus. Na Antiguidade, muito do que a música era feita era para o Divino. E a Idade Média também não foi muito diferente, né? A Idade Média que começa a separar um pouco mais. A se afastar um pouco mais do Ocidente e do Oriente, né? A gente sabe do Teocentrismo para o Antropocentrismo. Nós estamos entrando na Renascença. Não era para ficar assim, né? Olha, eu risquei errado. Que é o começo da Idade Moderna. Existem dois momentos que delimitam a Idade Moderna. Que é a tomada de Constantinopla, Mãe do Céu, pelos turcos otômanos e até em mil, né? A tomada de Constantinopla, que hoje é a Turquia, pelos turcos otômanos, era cristã e se tornou muçulmana, em 1453. E, para alguns historiadores, a Idade Moderna vem, ela finda com a Revolução Francesa. Alguns historiadores dizem que a partir daqui, nós estamos na Idade Contemporânea. Né? É isso. E a partir da Idade Contemporânea, nós vamos ver outras questões. Ah, vamos lá. No período renascentista. A Renascença, na verdade, não começa pela Renascença, mas começa por um movimento humanista que busca estudar os autores gregos e latinos. A Renascença, de fato, ela é resultado disso. Desse movimento humanista e do estudo desses autores gregos e latinos. Nós estamos falando de Grécia e Roma. Os autores latinos são autores romanos. Ok? E aqui a gente começa os primeiros passos para o que a gente chama hoje de ciência. Que é a busca pela medida, proporção, aquela coisa toda fofinha. Se vocês quiserem pesquisar, aí a sequência aura, a sequência proporção aura, a sequência de fibonacci. Fiquem à vontade. Vocês vão ver que tem muita coisa a falar sobre isso. E nessa mesma linha de medida e proporção, surge o canto gregoriano. Que era uma forma, que foi uma busca de... Como é que eu posso dizer? Qual seria o termo correto? Meu Deus, qual é o termo correto? Seria padronizar o canto na igreja. É bom por um lado, mas ruim por outro, né? Essa padronização. É bom porque você tem a voz de uma instituição, mas é ruim porque você perde as diferenças locais. Nesse momento, a polifonia volta. Segundo ali, a mulherzinha. Sim, renascença, lógico. A polifonia volta para não sair mais da música, né? Aí, a partir da polifonia... A polifonia contém várias melodias paralelas. Procure alguma coisa de bar. Aquilo é polifônico. É como se tivessem vários falos paralelos. Ok? Eles são pensados para... A princípio, eles são pensados melodicamente, mas também tem mais melodicamente. Mas eles começam a buscar essa questão dos sons simultâneos. Que vai culminar na harmonia. Que é o que está logo abaixo. Olha que beleza. Isso combina na harmonia. Que é a questão dos acordes, né? Do violãozinho. Cadê? Cadê? São quatro. A harmonia está nisso. Dê. Dê. Juntar vários sons para formar um objetivo. E aí, dessa harmonia, surge a melodia acompanhada que vai dar na ópera, a partir do século XVI. A ópera. Desculpe. A melodia acompanhada. Qualquer coisa que você canta com acompanhamento, se deve a isso aí. A Renascença. Ok? Vamos lá. A partir do século XVI, né? 1501. É a partir do século XVI. Opa, a partir do século XVI, o grande interesse na ciência traz um componente de mais rigor na música, né? Ela está tendo mais... Foi cada vez ficando mais sofisticada, digamos assim. Eu não gosto de ter uma sofisticada, para quem me lembra, sofista, mas... Enfim, ela foi cada vez ficando mais detalhada, mais cuidada. Então, esse fazer científico, ele começou a entrar na música, né? Essa ciência está relacionada a rigor e controle. E essa escrita musical mais rigorosa, você pode ver, tanto na obra de Bach, como eu falei agora há pouco. Atenção no JS, hein? No JS. Tem outros bar por aí, mas o JS é o pai. Os outros são os filhos. E Antônio Vivaldi. Vivaldi é o padre Ruivo. Vivaldi, todo o pessoal conhece. O pessoal com a minha idade deve lembrar. Deve lembrar da propaganda da Vinólia. Sabonete, Vinólia, se não me engano é isso. Tem uma música de Vivaldi ali. Se não me engano são as quatro estações. Em função de todo este rigor científico e controle, a gente começou a surgir melhores instrumentos. Porque era um produto. O efeito da ciência. E com melhores instrumentos nós tivemos melhores músicas instrumentais. Porque você pôde desenvolver, mas com ferramentas melhores. Sim, isto é uma ferramenta para fazer música. Nós passamos ali do período barroco para agora o período clássico. O período clássico é muito interessante. O período clássico tem como principal nome o Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Beethoven começou o clássico e pulou e passou para o romantismo. O Beethoven é um compositor de transição. Assim como o Haydn. Haydn também é um compositor de transição. Ele está entre o barroco e o clássico. Mas o clássico mesmo é Mozart. Tem um papo do efeito Mozart que você escuta. Ele faz bem para a cabeça e você fica mais inteligente, mais esperto. Essas coisas. Mas o legal do período clássico é que eles vão dar um pouco mais de importância para a questão das formas musicais. Não que não se desse antes. Mas enfim, eles dão mais ênfase para buscar a... Para parecer meio bobo, como eu falava, mas procurar o formato clássico. Aquela questão da perfeição das formas, equilíbrio, tudo bonitinho. E a partir disso eles vêm as formas sonatas. Quarteto de cordas. Enfim, para muita gente quarteto de cordas é só violoncelo, viola e dois violinos. Para muita gente do meio eruditos. Na universidade eles vão te falar isso. Eu, particularmente, acho um quarteto de cordas. São quatro menos cordas juntos. Para mim, são sete cordas. Vocês perceberam. Para mim, são sete cordas. Uma viola, caipira e dois bonitinhos é um quarteto de cordas. Na minha concepção. Oficialmente, no meio acadêmico, é só cello e viola e dois violinos. Mas enfim. E tem os concertos e sinfonias. Também. Que são formas musicais. Mas para frente a gente fala sobre isso. Fora as formas musicais, a gente vai deixar para um outro momento. O romantismo, ele começa... O romantismo, ele começa... Não é que ele comece. No século XIX. Ele não começa no século XIX. O Beethoven está no século XIX. Início do século XIX. Ele começa clássico. Mas o romantismo ocorre durante o século XIX. E o grande boom. O grande lance do romantismo. São as emoções desmesuradas. O cara, assim, está apaixonado. E eu... Ah, meu Deus! Não está acabando. Não tem que morrer por amor. Aquelas coisas assim. Eu, particularmente, não gosto muito de música romântica. Do século XIX. Eu. Mas tem gente que adora. Eu não gosto da crime da susto, velho. Sabe? Como a coisa é desmesurada, apaixonada. Tem hora que o som está baixinho. Tem hora que ele dá um tiro na tua orelha. Mano de céu. Eu quase morro do coração escutando aquilo. Eu, particularmente, não gosto. A não ser a parte de música de câmera. A música de câmera eu acho mais interessante. Porque como o... Música de câmera, câmera é sala, né? Então, a música de câmera é uma música feita com poucos instrumentos. Portanto, esse boom, essa explosão, não tem como ser tão grande, porque não tem tanto instrumento junto. Se você pega uma orquestra gigantesca para tocar, por exemplo, você pode simplesmente botar um instrumento de cada para fazer o baixinho. É possível. Não estou dizendo que se faça, mas é uma possibilidade. E quando você quer fazer o boom, você pega e bota a orquestra inteira para descer o braço no instrumento. Pronto, vai sair do resmunguinho para um berro na orelha. Tu tá pefe na cabeça. Entendeu? Basicamente é isso. Vamos lá. Onde estamos? Está faltando pouco. Ó, século XX. Chegamos agora no século XX. Século XX. Sabe, máquina é pra cacete, né? Indústria comendo solto. Canhão, bomba, tiro. Calma. Parou por aí, chega. Um monte de máquina. O pessoal resolveu me fazer aquela mistureba doida de botar o barulhinho da fábrica dentro da música. Porque foi o que aconteceu. Tanto que, enfim, eles começaram a pranchar isso, ruído, dentro da música. Dentro da música popular, por exemplo, tu vai para o baixo do rock, né? Você tem influência disso. Essa música contemporânea, né? Dita música do século XX. Existem algumas bandas de rock, rock mais pesado, mais... Entendeu? Que os caras botam lá uns troços de... Ah, eles gravam barulho dentro de fábrica, de britadeira. Enfim, ruído de ranger. Eles pegam um pedaço de filme velho. Quer ver? E botam no meio da música. Eles costumam chamar isso no rock de música industrial, tá? Se você procura por industrial, tem uma galera que faz isso. Tu vai escutar facilmente o ruído de fábrica, de construção. Quem gostava de pegar som de filme antigo e botar no meio da música, era o White Zombie. É pesado, tá? Tem coisa mais pesada. Tem, mas... Tem um barulhinho no bagulho, no bagulho, tá? Agora, na música dita... A música... A música fofinha, né? Da universidade, né? Aí você tem o pessoal da música concreta, né? Que eles, na verdade, pegam... O que é que eles pegam? Grava, as fitas magnéticas lá deles, muito louca. Fita cassete. Acho que o pessoal não deve saber mais o que é que é isso. Fita de rolo. Né? Mas, enfim. Pesquisem fita cassete e fita de rolo. Né? Eles pegavam esse troço, picavam e iam montando um por cima do outro pra chegar a um efeito qualquer. E tinha os geradores de som. Né? Os geradores de som são a música eletrônica, né? Esses geradores de som são o quê? São os sintetizadores. Será que eu consigo? Ó. Sint... T... Eu vou parar no sintético, gente. Ó, tá muito ruim escrever isso aqui. Porque eles fazem um som sintético. Não é no som natural. Nesse momento, no meio desta toda, desta lambança, me surge... O pessoal que quer puxar o zóio, né? Quer ficar com o olho puxado. Aí eles vão pegar... Trazer também pra música ocidental, influência na música oriental. Quer dizer, os caras que... Nesse caso aqui em particular... Cadê? O cara meio que dá um pulo lá pra pré-história, né? Porque... Pré-história, antiguidade, que tá ali agarrada. Música oriental agarrada com o ocidental. Né? E tá aquela coisa assim, muita divisa. Enfim. Os limites. Vamos falar sobre os limites. Ah, isto aqui, pra quem não sabe, é um alaúde. Tá ok? Vamos falar sobre o alaúde um pouquinho aqui, pra vocês verem. Este... É o alaúde árabe. Ele é usado pra música medieval no ocidente. Em música árabe até hoje se usa isso, né? E este... É o alaúde ocidental. Esse aqui, se eu não tô enganado... Se eu não tô enganado... Não, fica em dúvida. Olha só. Francamente, eu não sei se ele era... Se esse aqui... Ele era usado... Para a música renascentista ou medieval. Tá? Eu creio... Renascentista ou barroca. Desculpe. Esse aqui... Eu tô em dúvida se é renascentista ou barroca. Pela espessura do braço, pela quantidade de corda, eu creio que seja barroco. Nós estamos... Nós estamos... É meio que... É praticamente uma recapitulação. Inicialmente... A música era vocal, só cantava para louvar o divino. Ok. Essa música era transmitida por tradição oral. Ela era monódica e litúrgica. Tá? A parte litúrgica... O que é que você vai entender? Ó... Litúrgico. Isso aqui tem a ver com música sacra. Tem a ver com a liturgia da igreja. Tem a ver com música para a igreja. Monódico. Tá? Vamos... Vamos cortar a palavra. Mono. O que é mono? Mono é um. Então... Era uma voz. Você cantava todas a uma só voz. Tipo assim... Se você tinha dez violões, todo mundo vai fazer o mesmo solo juntinho. Ponto. Se você tem dez pessoas cantando, todo mundo vai cantar a mesma melodia. Se você tem dez flautas, vai ser todo mundo fazendo a mesma coisa. Aí surge o canto gregoriano. Para. Vem cá, filho. Dozica. Pronto. Diz e pô. O Papa Gregório Magno cria no século VI o canto gregoriano para unificar o canto da igreja. Eu já fiz um comentário sobre isso aqui. Igreja Católica. Canto gregoriano, igreja católica. Daí surge... O canto gregoriano. Que é um dos fundamentos da... Da música ocidental. Ocidental como ocidental mesmo. Já mais separada da música oriental. Como eu já falei, eu acho interessante pela questão da uniformidade. Você tem essa questão uniforme. Que uniformiza... Nesse caso, uma... Identidade sonora de uma instituição. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, eu acho ruim. Porque você perde as diferenças locais. A história... Vamos pensar um pouquinho. A história da Espanha... Ela tem acontecimentos e influências culturais diferentes da história. Por exemplo, da Noruega. Então, existe essa questão do... Do que é local, né gente? É legal você... É legal você dar uma valorizada no que é local, né? Mas é impossível, né? Eu tenho um lugar, eu tenho umas coisas que realmente não tem como me apoiar muito. Porque... É meio complicado. Mas, em relação à cultura... Arte, né? É legal você dar uma... Uma buscada nisso, né? Saber qual é a tua história, qual é a tua origem. Fazer aquele papo do reacionário. Salvar um pouquinho essa... Essa questão da tua própria história, da tua origem, da tua família. O que que veio. Quem foi o pessoal que veio pra cidade onde você mora hoje. Qual a história do teu lugar? Qual a história da tua cidade? Qual foram os povos e culturas que chegaram aí? O que que eles trouxeram? O que que é legal deles? O que que eles têm de música? Sabe? Eu acho isso muito interessante. Onde nós estamos? Ah, é o que eu falei, ó. O cristianismo foi fundamental... Foi fundamental pra criação do canto gregoriano. E homogeneidade na execução. E da polifonia. Homogeneidade na execução e da polifonia. Possui a influência grega da filosofia. Lógico, o cristianismo. O cristianismo tem influência da filosofia grega. Ok? E da cultura hebraica. Tanto da cultura grega como da hebraica. O cristianismo é meio que... O cristianismo mais pra frente, né? Nesse caso já é a igreja católica. A igreja católica tem essa mescla... De filosofia grega com cultura hebraica. Porque, pelo que eu andei pesquisando, o próprio canto gregoriano ainda guarda fragmentos musicais que são gregos. E fragmentos musicais que são hebraicos. Então, assim... Eu, particularmente, acho muito interessante você buscar essas questões. Buscar a música grega e buscar a música hebraica. Nesse caso, a litúrgica, né? A litúrgica de sinagoga. Busca a música de sinagoga. Busca a música... Sacra grega. A afinação é outra. Tem uns troços que vai parecer esquisito pra burro. Mas fica tranquilo. Era feito assim. Tem uns troços assim que somam... Meio socão na orelha, mas... Mas fica tranquilo. É como era feito. Quer ver? Não, não é esse. Semitom, né? Essa nota aqui, que não é nem essa e nem essa, podia ser usada. Entendeu? Tem três notas aqui. E eu só usei duas casas. Eu fiz um semitom e um quarto de tom. Rá! Isso aí. Quarto de tom era usado na música antiga. Na música da antiguidade. Na... É que o sistema temperado, que a gente conhece como sistema temperado, só foi surgir no século XVIII. Entendeu? Então, até ali, até 1700 e pouco, tinham as notas doidas dessas que os caras faziam. Então, tinham as coisas que soavam estranhos. Né? Entre atos. Que era o normal na época. O pessoal que toca violino, eles trabalham com o sistema natural, que usa esses quartos de tom, por exemplo. E o sistema temperado, que é o som duro do piano. Duro no sentido de que... O docio chinido é sempre o docio chinido, ele não vai alterar nem pra cima, nem pra baixo. É nota fixa. A... Pessoas importantes para a música. Nós vamos falar de Pitágoras. O carinha do Teorema de Pitágoras, é aquele que todo mundo, quando vem matemática, quer xingar. Pois é. Ele foi o cara que inventou a escala musical. Nós temos Platão. E Aristóteles. Só que em Platão e Aristóteles, vocês não vão ver música... Vai ser mais fácil vocês verem música embutida em poesia. As vãs falam sobre música também, mas na Grécia Antiga, a música também estava relacionada à poesia. Então, as coisas que eles falavam sobre poesia, também eram válidas para a música. Isso aqui é a antiguidade. Seu pipi é pré-socrático. Aí nós temos Platão, que foi aluno de Sócrates. E Aristóteles, que foi aluno de Platão. E Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande. Lembra? Alexander the Great, lá do Aromeda. Então, Aristóteles foi professor dele. Daqui nós temos gente importante, Santo Agostinho, que tem influência de Platão. Boécio, que também tem influência de Platão. E um pouco de Aristóteles. Temos São Tomás de Aquino, que teve mais influência de Aristóteles. E por aí, é isso aí. Basicamente é isso. Para vocês terem uma ideia do quanto é importante esse troço, Aristóteles, tem um livro chamado Poética, que foi usado até foi usado como referência para a arte até meu Deus, qual é o nome daquele escritor? Shakespeare. Até Shakespeare, Aristóteles e Platão foram usados como padrão. Aristóteles mais em função do livrinho dele lá, o Poética. Vamos lá. A música profana do período medieval meio que se perdeu porque a galera não escrevia. E essa música, como a gente já falou, música popular, profana, estava ligada às festividades, sazonais, festas da colheita, iniciação de adolescente, ou iniciação de determinadas coisas, eles cantavam os fatos da vida. Essas músicas profanas podiam ser pagão ou cristão. Em que sentido podia ser pagão ou cristão? A música sacra está diretamente relacionada ao louvor. A música profana não necessariamente poderia estar... A música profana não necessariamente está ligada ao louvor, mas pode falar sobre questões religiosas. Então, ela seria um profano... Nesse caso aqui, seria um profano cristão, no caso do... falando da cristandade. Mas, o conceito pode ser aberto a... outras religiões. Vamos lá e lá. A partir da Renascença, conforme diz Fonte Herrada, é que realmente começa a surgir a música ocidental em função de toda aquela questão da ciência, aquele controle todo científico, se afastando realmente da música oriental. Aqui, no século XX, a gente voltou a deixar entrar a influência oriental na música ocidental. E vamos lá. Para quem não lembra, para quem não lembra, este é o famoso Teorema de Pitágoras que a gente xinga. Na sala de aula com o professor de matemática. Pitágoras é um cara maneiro. Ele fazia outras coisas além de quantas. E mais uma coisa a título de curiosidade. Esta aqui é a Teorba. Este é um alaúde barroco. Atenção. Estas cordas aqui são tocadas só com o polegar. Aquela que está fora do traste. Tem algumas cordas que estão fora do braço. Elas são tocadas só com o polegar. Como se fosse uma sequência de baixos. Vamos lá. E por hoje é só pessoal. Estamos aí. Até a próxima aula ou palestra se preferir. Está ok? Então ficamos por aí. Até mais.